Penso em Teus Olhos Penso na mão, penso que sou Teu santo, Tua maior devoção Nesta capela em que Tu vais rezar, Eu penso um dia contigo casar Penso em Teus Olhos que são dois amores, Penso em Teus Olhos que fazem pensar Penso em Teus Olhos que são sedutores, Penso em Teus Olhos que fazem sonhar Quando Tu vais à tardinha com o terço na mão, Penso que sou Teu santo, Tua maior devoção Nesta capela em que Tu vais rezar, Eu penso um dia contigo casar Penso em Teus Olhos que fazem sonhar Penso em Teus Olhos que são dois amores, Penso em Teus Olhos que fazem pensar Penso em Teus Olhos que são sedutores, Penso em Teus Olhos que fazem sonhar Penso em Teus Olhos, Penso em Teus Olhos que fazem sonhar Penso em Teus Olhos que fazem sonhar Amém